Então, a grande dificuldade nossa é que a gente quer que Deus ouça-nos, mas a gente não quer ouvir a voz de Deus. Então, ore, não até Deus te ouvir. É certo que Deus vai lhe ouvir. Ore até você ouvir Deus. E qual a importância da oração na vida de um servo de Deus? A oração é tudo. A oração é tudo. Perguntaram, vou te dar três frases sobre a oração. Não. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Quando o homem trabalha, ele trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. É fácil você perceber no culto um pregador que não ora. É fácil você perceber no culto um cantor que não ora. Quem não ora, ele tem que fazer um esforço maior. Ele faz um esforço maior. Você percebe que ele vai se desgastar para, entre aspas, como diz a galera mais jovem, para bombar. Para quebrar tudo. Quebrou tudo. Então, você percebe que ele faz um esforço maior, porque ele não ora. Porque o que é que diz Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 10? Que o machado cego faz mais força. Machado cego, você tem que fazer mais força. Machado amolado, você faz menos força. Então, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Muita gente na igreja, eles gostam de Ana. 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 Ana orou e Deus a ouviu. Eu, particularmente, gosto de Samuel, filho da Ana. Eu gosto de Samuel. Como dizem os jovens lá da nossa igreja, eu pago um pau para Samuel. Pago um pau para Samuel. Por quê? Porque Samuel teve o prazer, o privilégio, a honra de ouvir a voz de Deus. Então, aí eu aplico. Ore, não até Deus lhe ouvir. Ore, até você ouvir Deus. Ore, não até Deus lhe ouvir. Ore, até você ouvir Deus. Quem ouve Deus, não escolhe a pessoa errada para casar. Quem ouve Deus, não toma decisão precipitada. Quem ouve Deus, não entra na faculdade seis meses, tranca o curso, porque não é isso que ele queria para a vida. Quem ouve a voz de Deus, não anda em caminhos que não deve andar. Quem ouve Deus, tem direção, tem orientação. Então, a grande dificuldade nossa é que a gente quer que Deus ouça-nos, mas a gente não quer ouvir a voz de Deus. Então, ore, não até Deus te ouvir. É certo que Deus lhe ouvir. Ore, até você ouvir Deus. Perguntar a um homem de oração, Dele Mood, você ora muito? Ele diz, eu não sei se eu oro muito, mas eu não fico muito sem orar. O senhor ora muito? Ele diz, eu não sei se eu oro muito, mas eu não fico muito sem orar. Então, o grande segredo, o grande sacado, o grande cerne da vida, não é orar muito, é orar sempre. Não é orar muito, é orar sempre. Essa precisa ser anotada. Perfeito, né? Precisa ser anotada. Então, aí tem como dividir vida de oração e momento de oração? Tem, tem. Por exemplo, a minha vida, eu tenho uma vida de oração, mas eu tenho os meus momentos de oração. Por exemplo, deixa eu contar algo aqui, algo assim, para a gente se contrair. Eu fui fazer um momento de oração e eu esqueci que era pré-aniversário meu, pré-aniversário. E lá em casa, a gente tem uma ideia, minha família, meus filhos, minha esposa, minha sergina, quando eu estou no meu momento de oração, ninguém me incomoda. Ninguém me enche o saco, ninguém me incomoda, porque eu estou em oração. Então, meu aniversário é dia 27 de março, eu entrei no quarto para o dia 26. Aí passei o dia em oração, chegou o dia do meu aniversário, eu estou em oração, jejum dentro do quarto, aí umas 5 horas da tarde eu percebi um pessoal andando dentro do quarto, um pessoal andando dentro do quarto, aí eu perdi a paciência, né? Eu falei para a irmã Andréia, Andréia, o que está acontecendo, Andréia? Só sabe quando eu estou orando, não gosto de que ninguém me incomode. Ela disse, amor, é que os meninos fizeram um bolinho, hoje é seu aniversário. Você entendeu? Entendi. Então, você pode viver uma vida de oração. O pastor Miss Davidson está comigo 4 dias aqui em Curitiba. Valei para o senhor da minha disciplina, não fale de você, fale da minha, porque se eu falar da minha, a Bíblia diz louva-te lábios estranhos e outros te bendizem. Então, eu não posso falar, o senhor pode falar que o senhor está no quarto comigo, está no mesmo quarto comigo, em camas separadas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A vida de oração do pastor Nerildo, a vida devocional dele é algo que a minha geração, a nossa geração precisa copiar da forma mais pura e direta. O pastor Nerildo ora quando acorda, ora antes do almoço e ora prioritariamente nesse horário de quatro e cinco horas da tarde, antes de sair para empregar. E não é aquele negocinho assim, não, não, é uma hora de oração e quem está junto tem que se enquadrar, porque é impossível ouvi-lo orando e não ser motivado a orar. Contagia. Pastor, eu vou te contar a experiência de ontem. Nós estávamos no quarto no período das 11 horas, segundo período de oração, e eu chorei que nem um neném, porque eu ouvi o pastor Nerildo orar, eu estava lendo Bíblia, estudando e tal, mas ele começou a orar e a oração dele te leva para Jesus. A oração dele, ouvindo ele orar, te conduz. Então eu falei, peraí, Bíblia, deixa eu dobrar o joelho aqui, ouvi esse camarada orando, e eu chorei, e chorei, e não tenho a menor vergonha de dizer, chorei muito aos pés de Jesus, ouvindo alguém que tem uma vida de oração. É uma necessidade que, como pregador, como pai, como amigo e como cristão deste tempo, a oração é algo imprescindível para que nós consigamos continuar resistindo às guerras, às lutas, às tribulações, porque oração é relacionamento. Sim. Quanto mais se ora, mais perto, mais próximo. Aquela ideia da oferta tem que estar perto. Tem que estar perto.